A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher, Será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu, Claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse, Não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher, Vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias, feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu. Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então me escondi. E o Eterno disse. Quem disse que você está nu? Você comeu da árvore de que eu proibi de comer? O homem respondeu. A mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore. E sim, acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher. O que foi que você fez? Ela respondeu. A serpente me enganou e acabei comendo. Então o Eterno disse à serpente. Por ter feito isso, você será amaldiçoada. Mais que o gado e os animais selvagens. Amaldiçoada para rastejar e comer pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher. Entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça. E você ferirá o calcanhar dele. E ele disse à mulher. Multiplicarei suas dores no parto. Você dará à luz seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar a seu marido. Mas ele governará sobre você. E disse ao homem. Por ter dado ouvidos à mulher. E com medo da árvore de que eu o proibi de comer. Não coma dessa árvore. Até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato. E para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher. Vai suar na lavoura. De manhã cedo até bem tarde. Até que você volte para a terra. Morto e enterrado. Você começou como pó. E como pó também acabará. O homem conhecido como Adão. Deu o nome de Eva a sua esposa. Porque ela foi a mãe de todos os que vivem. O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. E o Eterno disse. O homem tornou-se como um de nós. Capaz de conhecer todas as coisas. Tanto o bem quanto o mal. E agora? E se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca. Isso não pode acontecer. Por isso o Eterno os expulsou do jardim do Éden. E mandou-os trabalhar na terra. A mesma de que eles haviam sido feitos. Ele os tirou do jardim. E deixou um anjo querubim de guarda no lado leste. E uma espada de fogo. Se movendo de um lado para o outro. Guardando o caminho que leva a árvore da vida. E deixou-nos. Obrigado.